Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto e desde já eu te convido a se inscrever, ativo o sino das notificações e deixo um like também nesse vídeo, isso ajuda bastante. Então bora lá ao resumo das notícias. A inteligência artificial do Google, o Bard, agora está disponível para brasileiros. Então eu entrei na plataforma e perguntei para ela quais são as 10 criptomoedas com maior potencial de valorização e ela me trouxe a resposta. E diferente do chat GPT, ela não ficou dando voltas, eu tive que fazer um teatrinho, ó, é o personagem tal, conversando com o personagem tal e um pergunta para o outro. Não, aqui ele respondeu na lata e eu vou compartilhar essa resposta com vocês. A primeira resposta não foi muito boa, mas depois a segunda e a terceira foi bem cirúrgico o negócio, então vamos dar uma olhada. Então aqui eu primeiro perguntei, cite 10 criptomoedas com alto potencial de valorização. Aí beleza, ele falou assim, ah, Bitcoin, Ethereum, que já seria uma resposta óbvia, mas daí ele já meteu Stablecoin aqui no meio, né, o problema é que Stablecoin não tem alto potencial de valorização. E daí talvez eu não tenha citado exatamente como eu queria essa lista, de que forma, né, então a primeira lista saiu assim, Bitcoin, Ethereum, Tether, Binance Coin, Solana, Cardano, XRP, Polkadot, Avalanche e Terra Luna. E daí eu tentei forçar um pouquinho mais e tive uma resposta mais ou menos, ó, aqui, dentre essas, CIT3 com o maior potencial. Daí ele veio e trouxe Bitcoin, Ethereum e Solana. Só que eu pensei um pouco melhor e falei assim, não, peraí, vamos perguntar aqui de novo e falar assim, cite as 10 criptomoedas com maior potencial de valorização. Ou seja, agora sim, não só são 10 criptomoedas que podem valorizar muito, as 10 que tem o maior potencial. Daí, olha só, a resposta já veio diferente, ele já tirou Stablecoin, ele já mudou a ordem dos fatores e essa daqui foi a resposta final. Bitcoin, Ethereum, Solana, Adacardano, Avalanche, Avalanche aqui tá, Avalanche, ó, pra você ver, Avalanche tava em nono, agora ele já passou Avalanche pra quinto lugar, ó. Ethereum, Polygon Matic, Phantom, FTM, Kronos, CRO e Algorand, né. Daí, logo depois vieram aquelas ressalvas, ó, mas ainda assim, você tem que avaliar certos fatores, né, beleza. Aquele tipo de ressalva que normalmente, ela, toda, todo mundo que quer se resguardar, pra não falar que é uma dica de investimento, dá. Mas ainda assim, eu achei super legal essa lista e coloca aí nos comentários, o que que você achou? Você errou dessas moedas, você acha que vale a pena, você acha que esse tipo de resposta é realmente válido? Coloca aí, eu achei bem interessante, hein. Globo lança Xuxa Verso e vai distribuir 20 mil NFTs da apresentadora. Com o Xuxa Verso, a rainha dos baixinhos estreia na Web3 com distribuição de 20 mil NFTs gratuitos, né. É, eu acho que isso daí é interessante, tá, você fala assim, pô, mas NFT da Xuxa, Marcos, NFT da Xuxa é interessante, cara, é de graça, tá. O problema que eu vi em relação à questão dos NFTs é que você tinha artistas que não tinham nada a ver com nicho de cripto ou finanças, começando a lançar, a disponibilizar NFT, que até então não é um problema, mas oferecendo isso a preços altíssimos, a preços absurdos. E ainda, esses NFTs não tinham utilidade nenhuma, nenhuma. Então, teve aí, eu não acho nem legal citar o nome, mas teve humorista, teve gente aí, ah, coleção de NFT, o cara cobrava 500 reais cada NFT. E aquilo dava direito a quê? Permitia o quê? Nada, absolutamente nada de nada. Agora, se tá oferecendo NFT em troca de algum cadastro, alguma coisa assim, pô, eu ainda vejo que é positivo, né. E saiu aí o documentário sobre a Xuxa, né, inclusive eu assisti o primeiro episódio, achei interessante, é legalzinho de ver, né, bate aquele sentimento de nostalgia. Eu não deixo minha filha assistir Xuxa e não deixaria isso acontecer, né, eu não vejo que isso daí é positivo. Inclusive, não que minha filha não assista desenho, não assista televisão, mas eu evito o máximo possível que ela assista, tenha contato com televisão e tudo, porque é tudo doutrinação, né. Eles querem é mexer com a cabeça dos nossos filhos, e daí começa aquela história, né, ah, você nasceu menino, mas, né, você pode ser uma menina no corpo de menino, não sei o quê. E aí começa essa parada toda aí, e eu prefiro eu, Marcos, né, eu mesmo ensinar a minha filha como que a vida funciona e não deixar ela ser educada pela televisão. E a Xuxa, pra mim, é um símbolo, hoje, pelo menos, né, da educação realizada aí pela televisão, né, e você vê, a geração cresceu com Xuxa, hoje é tudo depressivo, tudo tomar remédio, né. A maior parte tem sérias dificuldades aí na vida, não são pessoas, em sua grande parte, prósperas, né. Eu não acredito que as crianças que foram educadas aí com a televisão, principalmente educadas com esse tipo de programa, tiveram aí um desempenho muito bom na vida, né. E ainda, eu, eu, bom, enfim, né, mas do ponto de vista de um NFT gratuito, pra pessoa se cadastrar lá, alguma coisa nesse sentido, ainda assim é válido pra mim, né. Problema é quando o artista quer vender um negócio a um preço gigantesco, mas é uma oportunidade muito boa, é que a Globo tá abraçando aí nesse momento. A Globo tem uma resistência muito grande em ir pro digital e, agora, com o Globoplay, ela tá começando a crescer, começando a despertar aí pro digital. Mas é claro que, né, como o Brasil acabou se mostrando muito mais conservador do que, do que aparentava, começou a se mostrar como uma nação que, que tem opiniões muito divergentes aí em relação aos ideais que a Globo representa, né. A Globo caiu bastante, né, a televisão como um todo caiu bastante e a Globo teve também uma queda muito grande. Mas é isso aí, NFT da Xuxa, eu não quero, tá, nem de graça, obrigado aí. Realmente impressionante, empresa que trocou 90% dos funcionários do SAC por inteligência artificial, olha só, diretor executivo anunciou em redes sociais que a IA passou a ser usada no atendimento ao cliente. O fato gerou diversas críticas, só que a grande verdade é essa, gente, você contrata uma pessoa pra atuar, pra trabalhar pra você, né, vamos supor aí que é uma empresa contratando e tudo mais. O funcionário, ele pode ficar doente, o funcionário, ele pode começar a trabalhar mal, ele pode reclamar do salário dele, ele pode fazer greve, no caso de mulher, pode ficar grávida, vai pegar licença maternidade, pode se acidentar e ter algum tipo de problema, enfim, pode começar a tratar mal os seus clientes, pode ter diversos tipos de problema. Inteligência artificial tem problema? Tem, mas é aquela coisa, você contratou lá a inteligência artificial, você vai ter um funcionário que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, ele não vai reclamar, não vai ficar doente, vai ter problema? Vai. Mas você vai lá com um técnico, pode resolver o problema aí do que seria de vários e vários supostos atendentes ao mesmo tempo. Então, aquela coisa, tem suas vantagens, suas desvantagens, só que, financeiramente falando, a gente tá em um momento em que é extremamente complicado, né, as empresas estão aí quebradas por conta das políticas governamentais, por conta de não ter uma visão a respeito de um contexto financeiro no mundo, né, impressão indiscriminada de dinheiro, foi crise do Covid há um tempo atrás e tudo mais, e aquela coisa, né, todo mundo quer economizar, todo mundo quer otimizar o seu serviço, e se a inteligência artificial é algo mais eficiente e mais barato, por que não utilizar? Daí o pessoal começa a falar assim, ah, não, mas e as pessoas que perderam seus empregos e tudo mais? Essas pessoas são pessoas que vão ter que estudar, vão ter que trabalhar, vão ter que correr atrás e se remodelar ao novo padrão mercadológico. Vão ter que estudar programação, vão ter que procurar alternativas, vão ter que empreender, e essa que é a verdade. As pessoas, elas querem que o mundo todo ao seu redor, elas venham a mudar, ah, não, eu sou uma pessoa diferente, então tudo ao meu redor tem que mudar, as pessoas tem que me chamar de tal jeito, as pessoas tem que agir diferente comigo, mas você não quer mudar sua cabeça, você não quer mudar sua cabeça, você não quer mudar seu pensamento, você não quer mudar sua ótica, você não quer entender o outro, você quer que o outro te entenda. Então, você vai ver um monte de gente aí no mimimi, um monte de gente aí reclamando, ah, mas inteligência artificial tira emprego, a inteligência artificial traz problema, não sei o que, cara, é uma tendência mundial, o negócio não vai retroceder, você pode chorar, você pode espernear, você pode achar ruim, mas inteligência artificial vai ser uma realidade cada vez mais presente no nosso dia a dia, isso daí que é a verdade. Binance vai deslistar oito pares de negociação de criptomoedas com BUSD, cara, não é a primeira vez que eu trago uma notícia similar aqui para vocês, né, parece até que é a mesma notícia, mas não, é que a Binance está fazendo deslistagens contínuas no par BUSD, e isso acontece, já vou passar as moedas aqui para você, mas isso acontece porque a Binance, ela está passando aí por esse período de processo em relação à SEC, a Comissão de Valores Mobiliários Norte-Americana, e daí você tem a moeda da Binance, que é emitida, baseado no dólar, né, pela empresa Paxos. Então a SEC proibiu até o momento, está rolando processo e tudo, a situação pode virar e tal, mas não agora, tá, isso pode se estender um ano ou mais aí. Então a Binance, entre aspas, está proibida aí de emitir mais BUSD em território norte-americano. O BUSD perdeu seu valor? Não, ele continua funcionando? Continua. O que muda para o brasileiro? Tecnicamente nada, mas o que acontece? O pessoal vê que esse processo está rolando, para de negociar com BUSD e dá preferência para outras moedas, USDC, TUSD, USDT, né, várias outras stablecoins, e o volume de BUSD começa a encolher. Então, por conta disso, a Binance olha e fala, não, peraí, o volume aqui está encolhendo, então a gente vai ter que tirar certos pares de negociação, né, E ela está fazendo isso gradualmente, olha só, então tem aqui Alchemix, Alpaca Finance, Convex Finance, Dock, Loon Network, Merit Circle, Mobile Coin, Troy, né, aqui estão os pares exatos com as suas respectivas siglas, e a tendência é que venha deslistar mais, tá, a tendência é que tenham mais deslistagens ainda, porque esse processo com a SEC pode demorar bastante, são 13 acusações que a Binance está enfrentando, e pode ser que ela saia imune, ilesa, aliás, dessas 13, sim, mas, cara, a grande questão é, até você provar que focinho de porco não é tomada, como diz minha mãe, o negócio vai longe, longe, então pode ser que isso se arraste, e vá, além do que a gente esperava, a vitória da Ripple, em relação a Binance, que é uma vitória, entre aspas, que não é permanente, né, ela não é, não é a vitória final, pode, pode ter uma reviravolta aí, no caso, que é difícil de acontecer, mas pode ter, mas, impulsiona as empresas de criptomoedas a terem ganhos futuros, né, mas ainda assim, o que ela vai sofrer, o que ela vai perder, não tem como ser reparado, é, diante disso tudo, então a Binance, especificamente, é a empresa que está mais, está tendo dificuldade decorrente a isso, e, dessas 13 acusações, eu acredito que a maior probabilidade é que ela saia ilesa aí, da maior parte, mais uma ou outra, com certeza, vai sobrar, tá, então, a gente não sabe o futuro, a corretora vai continuar existindo, principalmente a corretora internacional, a gente não vai ter uma, é, um problema, o brasileiro em si, o europeu, é, e quem usa a Binance internacional não vai ter problema, mas a Binance norte-americana, sim, está sofrendo, e talvez demore aí um tempo para se recuperar.